Desvio do septo nasal. Imagine que você fez uma tomografia computadorizada, abriu o exame e viu no laudo desvio do septo nasal ou desvio sinuoso do septo nasal ou ainda desvio da lâmina perpendicular. Tudo isso é nome dado ao desvio do osso e da cartilagem que divide a cavidade nasal em duas cavidades iguais, chamadas fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. Então imagine assim, você tem o nariz e a parte interna dele, chamada cavidade nasal, ela é uma cavidade ampla que vai da ponta do nariz até quase a nuca. E separando essa cavidade nasal em duas, tem uma parede que na frente é cartilagem e mais para trás é osso que divide em fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. O desvio do septo nasal ou desvio do septo do nariz é quando essa parede não é reta, ela é jogada para um lado. E com isso, o lado para o qual ela é jogada, por exemplo, aqui eu estou jogando para o lado direito, é a convexidade para o lado direito. Esse lado é mais fechado e o outro fica mais aberto. Só de imaginar isso daí, você já pensa que o desvio do septo nasal como principal sintoma vai causar o quê? Nariz trancado, nariz obstruído de um lado só. Ao passo em que a rinite, que é uma causa muito comum também de obstrução nasal, pode causar obstrução hora de um lado, hora do outro. Então observe, desvio do septo nasal, a obstrução nasal, o nariz trancado é mais de um lado. Rinite, hora um lado, hora o outro. Eu tenho vários conteúdos como esse daqui, sobre, por exemplo, rinite. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos, como, por exemplo, esse daqui, que fala de rinite e você já poderia ter assistido se fosse inscrito. Por outro lado, se você tem o desvio do septo nasal, como você vai fazer o diagnóstico? Primeiro, a história clínica. O paciente que tem o desvio do septo do nariz, ele tem a obstrução nasal geralmente mais de um lado. Pode até ser dos dois, mas geralmente mais de um lado. Quando você examina o paciente, você faz o exame clínico, nós examinamos o nariz e fazemos a rinoscopia. Põe-se um espéculo no nariz, abre e se olha. Não machuca, não é traumático e você consegue ver que um lado é mais fechado que o outro. O septo não é centrado, ele não é bem no meio, ele é mais desviado para um lado. Você pode, ainda durante a consulta médica, fazer um exame chamado nasofibroscopia. Você passa um pequeno endoscópio, que pode ser rígido ou flexível, por dentro do nariz e filma o nariz. E com isso você consegue medir se uma cavidade nasal é mais fechada que a outra, mostrando o desvio do septo do nariz, que muitas vezes vem associado também ao aumento dos cornetos nasais ou conchas nasais. Tudo isso, popularmente, as pessoas chamam de carne esponjosa do nariz. De exame radiológico, nós temos o raio-x, que pode mostrar o desvio do septo, mas é um pouco rudimentar. A tomografia computadorizada, sim, é um exame muito bom para dar o diagnóstico do desvio do septo do nariz, porque ela consegue também dizer se tem outras doenças associadas. Por exemplo, aumento da adenoide, aumento do corneto nasal, pólipo no nariz ou ainda sinusite crônica, que também pode causar obstrução nasal, nariz trancado. Mas, uma vez diagnosticado o desvio do septo do nariz, e essa é a pergunta que talvez tenha te feito encontrar esse vídeo aqui no YouTube, você viu no seu laudo de exame desvio do septo nasal, desvio do septo do nariz, o que é que eu vou fazer? Precisa de cirurgia? Não precisa de cirurgia? E talvez você tenha chegado a esse vídeo por conta dessa dúvida, a resposta é a seguinte, nem todo desvio de septo precisa ser operado. O desvio do septo do nariz, ele só deve ser operado se ele causar sintomas. Por exemplo, nariz trancado, como eu falei. Outro caso, você respira pela boca, tem alterações no palato, o céu da boca é alto, você tem alteração na dentição. Ou ainda, você tem dor de cabeça, porque às vezes o desvio do septo do nariz, você pode encontrar isso no laudo do exame que está aí na sua mão, ele comprime a concha nasal, ele comprime o corneto nasal, e essa compressão pode causar dor de cabeça. É a cefaleia rinogênica, é aquela dor de cabeça originada dentro do nariz. E também pode ser que você encontre uma sinusite crônica, um pólipo no nariz, precise tratar essa sinusite crônica, e para o médico acessar o seio paranasal com endoscópio, precisa corrigir o desvio do septo do nariz. Mas se o desvio do septo não lhe causa sintoma nenhum, foi um achado de exame, imagine você foi fazer um raio-x, porque você estava com a suspeita de uma sinusite aguda, ficou gripado ou gripada, fez um raio-x e encontrou um desvio do septo. Ou num exame clínico de rotina, você encontrou um desvio do septo no nariz. Ele precisa ser operado se ele não te causa sintoma? Não. Se ele não está incomodando, não precisa ser operado. Entretanto, em medicina, nós temos as exceções. Eu vou citar aqui duas exceções que podem fazer com que, mesmo sem você ter sintomas, você precise operar o desvio do septo no nariz. Em primeiro lugar, se você vai fazer uma cirurgia plástica, a rinoplastia, você vai tratar da estética do nariz. Nesse caso, se você tem um desvio do septo do nariz, é aconselhável corrigir durante a cirurgia estética o desvio do septo, porque quando você modificar a posição do seu nariz, a posição da pirâmide nasal, esse triângulo que a gente tem aqui, essa pirâmide que a gente tem aqui na face, um desvio que não era sintomático, ele não causava nada em você, ele pode passar a causar sintoma, pode passar a causar obstrução nasal. Como prevenção, você pode corrigir, já nessa mesma cirurgia, o desvio do septo do nariz. E uma outra situação até inusitada, que às vezes você não tem sintoma, mas precisa fazer a cirurgia do desvio do septo do nariz, é quem vai fazer concurso público para instituições que exijam que você não tenha desvio do septo do nariz. Por exemplo, para a polícia militar. A polícia militar, ela exclui a pessoa que tem desvio do septo do nariz no exame médico. é um fator de exclusão no concurso público, porque eles entendem que o policial militar, ele precisa ter uma boa respiração. Tem outros concursos também. E eles colocam no edital, via de regra, eu já vi vários editais e já operei vários candidatos a concurso para polícia militar, por conta disso. Você tem um desvio do septo, ele nem te incomoda tanto, mas na avaliação do concurso, na avaliação médica, é um fator que pode te reprovar. Por conta disso, os candidatos a concurso para polícia militar, por exemplo, eles podem precisar fazer a cirurgia do desvio do septo para poder ingressar na carreira militar. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrino-laringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro aqui no estado de São Paulo, no CRM, é sob o número 8768. Um abraço!